Oi, galerinha! Hoje nós vamos fazer a nossa revisão da semana, nossa atividade de reforço. Vamos lá? Vamos relembrar as vogais que nós já estudamos? A, E, I. Muito bem, galerinha! Vamos relembrar o que começa com a vogal A. Nós temos a abelha, árvore, abacaxi, avião, anel. Muito bem! Qual a vogal E? O que será que nós temos? Nós temos o elefante, a escada, a estrela. E qual a vogal I? Vamos relembrar? Nós podemos escrever a palavrinha índio, ilha e também igreja. Muito bem, meus amores! Agora nós vamos revisar as formas de escrita da vogal A. Aqui nós temos a vogal A na escrita caixa alta, maiúscula e minúscula, cursiva, maiúscula e minúscula. Aqui nós temos a vogal E na escrita caixa alta, maiúscula e minúscula, cursiva, maiúscula e minúscula. Aqui nós temos a letrinha I na escrita caixa alta, maiúscula e minúscula, cursiva, maiúscula e minúscula. Agora vamos fazer a atividade. Tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de reforço nós vamos fazer uma atividade muito legal. Nós vamos revisar as nossas amiguinhas que nós já aprendemos através de tinta. Muito bem! Nós vamos fazer uma tinta muito divertida. Então, vamos lá relembrar quais são as vogalas que nós já aprendemos. A vogal A de abelha, de árvore, de amor. A vogal E de elefante, de estrela, de escada. E a vogal I de índio, de igreja. E agora nós vamos fazer uma tinta muito divertida. Para fazer essa tinta, você vai precisar de um potinho, de cola branca e de um suquinho da sua preferência. Um suquinho em pó, tá? Nesse suquinho que você tiver em casa, tá bom? Por exemplo, escolha cores fortes, por exemplo, de morango ou de uva, né? Porque senão a sua tinta vai ficar fracinha. Para fazer essa tinta, nós vamos colocar a cola dentro do recipiente. Pede um potinho para a mamãe, tá? Vamos colocar um pouquinho de cola. E agora nós vamos colocar o nosso suquinho. O suquinho, o suco que a tia escolheu foi o de uva. Essa tinta, além de ficar muito divertida, ela fica com um cheirinho muito bom. Vocês vão ver, tá? Nós vamos colocar um pouquinho do suco. Só um pouquinho, tá bom? E agora nós vamos misturar. Vai ficar uma cor linda da nossa tinta. Olha só, a tia Ana Paula está misturando bem, porque nós vamos revisar as suas vogais, fazendo um trabalho muito legal. Olha só a cor que ficou. Estão vendo? Que cor linda. E agora, o que a tia Ana Paula vai fazer? Na folha branca, vocês vão escrever as vogais. A tia Ana Paula vai fazer aqui, ó. Sobe, desce, corta no meio. Vocês lembram que vogal é essa? A vogal A. A tia Ana Paula já vai mostrar para vocês. A letrinha E parece uma escadinha. Faz um pauzinho, puxa uma perninha, outra perninha e outra perninha. E a letrinha E, a vogalzinha E, é bem marinha. É só um risquinho. Vou mostrar para vocês. Fechar aqui no cantinho. E vou mostrar. Olha só. Olha só, meus amores. Que legal. A tia Ana Paula fez a letrinha A, R, I, na folha. Tá bom? Fica bem linda essa atividade. Agora, eu vou deixar a minha atividade secar. E vou guardar aqui para a gente ver quando vocês voltarem. E vocês também podem deixar a atividade de vocês secar. E colocam numa pasta para depois trazer para a tia Ana Paula ver. Tá bom? Essa atividade é muito legal. É uma tinta muito acharazinha. E dá para a gente fazer várias coisas com ela. Hoje a tia propôs que a gente faça as vogais que a gente já aprendeu. Tá bom? Então, crianças. Essa é a nossa atividade de reforço de hoje. Revisar as vogais. Vamos lá mais uma vez para vocês não esquecerem. A, E, I. Tá bom? Não esqueçam as nossas amiguinhas vogais. Um beijo para vocês. E até a próxima aula. Tchau.